Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil, esse é o canal IF Construções. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui para botar esses niveladores no piso. Temos aqui dois tipos de cunha para os niveladores diferentes. Vou mostrar como é que funciona aqui, mas todos eles são do mesmo jeito. Vou deixar aqui a dica da colocação, porque muitas vezes a gente mesmo tendo lá o alicate e os niveladores, às vezes a colocação fica mal feita. Eu vou te mostrar aqui como é que se faz isso direitinho. Vou deixar na tela final do vídeo um vídeo mostrando como é que se regula esse alicate. Quando nós trabalhamos, nós temos esses dois tipos de cunhas aqui e os tipos de niveladores. Quando nós trabalhamos por aí, nós temos dois tipos de cunha. Um pequenininho e filim, que é o slim, e o outro, tá? E os espaçadores deles também são diferentes. Aí eu vou trabalhar com um que é a mesma coisa para ambos, mas fica bem colocadinho assim, tá? Então eu vou mostrar como é que se faz isso aqui. Bom, a colocação do espaçador, do nivelador, funciona da seguinte forma. Digamos que você esteja colocando, aquela peça lá já esteja colocada. Você pega ela lá, ela já está fixada no local, porém a argamassa ainda está mole aqui embaixo. Você vai pegar os seus espaçadores, tá? Bota ele aqui, ó, próximo da borda, um pouquinho afastado só, uns 5 centímetros. É porque quando ele levantar, ele vai levantar nivelando as duas peças. Então, quando eles estão próximos da borda, eles fazem com que eles fiquem na mesma altura. Então, o que acontece? Botou a sua peça ali, tá? Por baixo, dá a argamassa ainda mole. Aí vem com a tua segunda peça. Você encaixa dela ali, ó, assim um pouquinho afastado. Mais em cima dessa coisinha aqui, em cima do espaçador. Aí você vai posicionar ela, empurra ela para o local, no espaçador. Aí o que acontece? Ela vai estar ali chegada. Você vai pegar o seu nivelador, que às vezes tem esse tipo, tem esse outro aqui. Você vai trabalhar conforme o seu espaçador, tá? Vai pegar aqui a cunha. Manualmente você usa isso aqui, como se fosse um alicate, ó. Só para chegar. Pega o outro e leva. A cunha está garantindo que o espaçador está subindo, nivelando as duas peças, ó. Assim, ó. Com o alicate, você apenas chega ela aqui e aperta um pouquinho só para ela chegar no local. O que acontece? Eu vou botar no final aqui um vídeo mostrando como é que se regula o alicate. Então, o que acontece? Se você pegou, fez isso, tá pronto. Se você tiver aqui, ó. Olha lá. A peça passa de uma para a outra. Quando você bota com aquela já colocada daqui para lá, ela não vai afastar. Quando você vem com a peça com a argamassa mole. Essa argamassa aqui. Se você fizesse o contrário com a cunha, a cunha podia estar afastando essa peça daqui para cá. Curta o vídeo. Compartilhe o canal para que o canal seja conhecido. Até a próxima.